Música Em homenagem ao Dia das Mulheres, a Prefeitura levou mais uma edição do projeto Vem Pro Bola. Atividades esportivas, homenagens e apresentações culturais. Eu acho que esse evento, ele incentiva mais as mulheres a buscarem, a crescer, a sonhar mais. Claro, a mulher é vanguarda em todo o processo, estou aqui ao lado da Secretaria de Cultura, da minha esposa Lúcia, eu tenho em casa uma filha médica, uma netinha. Então a mulher é vanguarda no processo do mundo moderno, do mundo contemporâneo. O que nós estamos vendo é a mulher ocupar o seu espaço, que é o espaço da vanguarda, é o espaço do trabalho, e ela simboliza tudo isso, trabalho, carinho, amor. Feliz hoje com o Dia da Mulher, a valorização da mulher. Cada vez a mulher ocupa mais espaços com responsabilidade. Sempre o Vem Pro Bola é uma alegria para nós, é uma tarde de domingo que a gente traz alguma pração para aqui e que a comunidade já comparece. Então é uma alegria e atende sempre as nossas expectativas, porque é uma forma de a gente ouvir a comunidade, estar perto e produzir o lazer que a nossa cidade tanto precisa. Então já que essa é a nossa praia, que a gente desfrute dela o máximo possível. Então é uma alegria muito grande e num dia especial como o de hoje, que é o dia em comemoração à luta de todas as mulheres por protagonismo feminino. Então é muito especial para nós. O que você está achando hoje do evento realizado pela Prefeitura de Arapirá, que é a Secretaria de Cultura e Turismo? O Dia da Mulher é muito especial, principalmente na violência contra a mulher. A mulher está horrível, a mulher está sofrendo muita violência doméstica e é bom para a mulher ser lembrada. Tudo é para nós lutar, para batalhar e ter todo o sucesso do mundo para nós. Está bom aqui. É o dia da mulher e é o dia das guerreiras. Tem que se distrair um pouquinho, né? Guerreira, tem que sair da toca. E vir para aqui o ar livre está muito bom. Fantástico, né? Foi muito bom eles terem feito isso. A iniciativa é muito boa da Prefeitura, causar pelo menos uma diversão para todo mundo, a data comemorativa para as mulheres. Eu acho que é muito importante, mesmo para todo mundo, para a gente se socializar, está todo mundo aqui. E vocês mulheres sendo parabenizadas, não é isso? E você, pequena? Eu não sei o que falar. Está bastante interessante, bastante legal. Acho bastante importante frisar o dia da mulher também, trazendo programas, programação para toda a família. É um evento muito importante para o dia das mulheres, né? Nosso dia merece ser festejado. E subo bem alto pra gritar que é amor Eu vou descartar pra elevar a dor O tempo é o passado, tá em outro tempo Lembrei de nós dois, mundo e gente que não para Que é um livro de esquecimento Eu só quero liberar de você Até perder a minha vida